Faz quase quatro meses que o Rodrigo só toma uma cervejinha em casa e geralmente sozinho. O administrador de empresas tem saudade do boteco. Tá ali tomando uma cervejinha com quem a gente gosta. Muito dessa parte que o boteco não vende também, né? Quer estar com os amigos, quer conversar uma borracha com a galera. Isso tem feito muita falta nesses dias de quarentena. Na terça-feira da semana que vem, o comércio volta a funcionar em Goiânia com autorização da Prefeitura. E isso inclui, pela primeira vez desde o começo da pandemia, os restaurantes. E é possível que a liberação seja estendida também aos bares. Essa é a expectativa dos proprietários. Estivemos reunidos na Prefeitura de Goiânia com o senhor Paulo Ortegal e o senhor Alisson, secretário da CDTEC, onde ficou definido que na sexta-feira a Prefeitura de Goiânia com o governo do estado estarão reunidos para nos apresentar os protocolos de segurança para bares e restaurantes poderem exercer suas atividades a partir de terça-feira. Estamos muito esperançosos e confiantes que terça-feira todos nós estaremos abertos. Pedro é dono de restaurante que também funciona como bar e local de eventos. Fechado só trabalhou com o serviço de entregas e viu crescer as dívidas e a desesperança. Eu tenho 100% de contas para poder pagar água, energia, o montante que é imposto que a gente tem que fazer, funcionário. E eu acho que quem mais vai sofrer, além da gente que está sofrendo desde o começo desses quatro meses, vai ser o funcionário a partir de agora. Porque o governo não está dando retorno, né? A gente não consegue linha de empréstimo para poder continuar mantendo. Tem vários colegas que já estão fechando. Quando reabrirem bares e restaurantes, vão funcionar com apenas parte da lotação e obedecer a novos critérios. O que vai ser olhado principalmente são as questões de distanciamento social. As mesas vão ter que ser afastadas uma da outra. Não pode ter o serviço de self-service. As pessoas não podem se servir. Vai ter que ter um funcionário para servir as pessoas. A questão dos cardápios, os menus não podem ser mais manuseados por todo mundo. Vou ter que reconquistar esse cliente que já estava comigo há um certo tempo. E agora mudou totalmente o formato de entregar essa comida, de trazer essa experiência para o nosso cliente. Acostumado com números, Rodrigo reconhece que a abertura dos bares é uma necessidade econômica. Mas mesmo com saudade, não pretende correr para o boteco na primeira hora. Eu ainda acredito, dado os números que ainda crescem, tanto no Estado como no Brasil, que a melhor contribuição que a gente pode dar para salvar vidas, para evitar que mais pessoas sofram com a doença, com a pandemia, é ficar em casa. Então, eu acho que a gente pode dar para o boteco na primeira hora.